Já comecei o programa com vontade de dançar, e ainda mais que eu sei que eu tenho dois dançarinos aqui, muito bons, principalmente samba rock, tanto o DJ1 quanto o Ney dançam. Ney, você sempre dançou, como é que é? Sempre, desde garoto, desde garoto. Minha família sempre teve, sempre foi ligado ao mercado dos bailes, das festas, e eu dançava já com a minha mãe, com as minhas primas, principalmente a levada do samba rock, porque já é uma coisa bem de tradição. Na verdade, o samba rock é um título, um movimento que engloba vários segmentos que vêm rolando há décadas. Eu lembro que, em casa, o pessoal dançava muito o floreado, que era a dança de casal, e as músicas que mais remetiam a esse estilo eram Ray Conniff, Bert Bachara, Gary McFarlane. E, em dado momento, soltava a dama, dava-se um giro e voltava a dançar agarradinha de novo. Com a evolução, com a mudança dos ritmos que veio chegando o jazz, a configuração mudou. Elas passaram a dançar um pouco mais solto e, em algum momento, eles puxavam a dama e faziam o floreado. Esse é uma das vertentes que originou o samba rock. E a mistura de vários, porque tinha o outro segmento também, que era o rock, propriamente dito, o rock and roll, que é já o mais trançado, o Billy, como se diz. E também influenciou bastante. Também caiu como uma luva dentro da cultura dos bairros. O samba rock é bem trançado. Exatamente. E o samba lanço, que a originalidade é do Rio de Janeiro, com Jorge Bem, Bebeto e vários outros artistas, mas caiu como uma luva dentro do mercado de São Paulo. Que bacana. Entendeu, paulistano. Então, quando se falava... Depois, a gente viu aí na matéria, falando sobre Jackson do Pandeiro, que quando ele citou a história do samba rock, que acabou criando um movimento. Aí teve um outro contorno ali nesse movimento, né? DJ 1, não sei se você costuma... Samba rock faz parte ali da sua discotecagem, das músicas que você toca. O que representa o samba rock para a cultura preta? Faz parte, porque quando eu comecei a tocar, uma das primeiras informações, até regras, porque antigamente você tinha uma... Se você quer tocar black music, você tem um padrão. Tem que ter a música que você vai tocar. Samba rock, balança e melodia. Sem isso, você não vai entrar num baile black. Isso em 1980. Meus primeiros bailinhos, assim, para ajudar a escola. E essa é a regra na minha casa. Qualquer fechão é a casa. Eu comecei e falava, você tem que ter disco do James Brown, do George Ben, e um do Wesley Brown, do Orange of the Fire. Aí depois você tem Tim Maia, isso. Aí foi espalhando as coisas, né? Eu senti... E as coletanas de equipe de som. E nessas coletanas você tinha os discos que tinham coletanas de balanço, de lenta, as eleições e de samba rock. E naturalmente também eu aprendi de dançar, porque até para tocar, esperava assim, eu achava bonito, charmoso, aquela coisa do samba rock. Falei, pô... E aí fui aprendendo o que nem falou na entrevista. Primeiro eu aprendi os passinhos, dois para lá e dois para cá. Esse é o básico. E tinha essa regra, ó, levantou, tem que girar. Eu falei, mas para onde? Para que lado? E tal. Não, levantou, mas não é você que gira, é a dama e tal. Eu não falava mulher nem merda, é a dama. A dama gira, eu falei, pô... Quando nós éramos crianças em casa, não sei se o Beto pegou essa fase. Nós treinávamos, porque os pais saíam para trabalhar e ficavam só as crianças em casa. E a gente treinava com a porta. Ah, mas eu treinei muito com a porta. Com a cordinha amada. Mas sabe o interessante? O Tony Hitz conta uma história que no final dos anos 60, o Tony, igual eu falo, é o DJ Tony Hitz. Tony Hitz, né. Um dos grandes responsáveis também para propagar essa cultura no início dos 2000 e continua até hoje. E a gente sempre fala, por quê? Ele tem uma explicação que é interessante. A gente ia nas festas, você tinha. A galera, como o Ney estava falando do rock'n'roll, o rock'n'roll, o rock'n'roll, o rock'n'roll, o twist. Come on, Ney, te dá-lhe. Olha o contato aí. Tá bem, um rét. Aquele contratempo. Aquela cultura. Tibi Tchek, Bobby Ride, Little Richard. E aí você tinha o samba-lanço, que você falou, e o sacundinho do George Bang. Aí juntou tudo isso e aí fez o samba-rock? Mais ou menos, porque você tinha o pessoal que gostava do rock'n'roll, que era uma outra geração. E a juventude chegando no final dos anos 60, 70, que não era muito... Mas não entrega toda essa história agora, hein? Não pode? A gente ainda tem muito programa, hein?